Neste momento nós estamos aqui em uma evangelização pública e as pessoas estão fazendo as suas questões e aqui do outro lado temos o apóstolo Deltamar Costa a poder explicar a mensagem pregada pelo profeta Cacofi Filipe e do outro lado lá temos o apóstolo Pedro Aleixo também aqui a explicar a mensagem pregada pelo profeta Cacofi Filipe uma evangelização convocada pelo nosso irmão Edson Calunga que convocou a evangelização aqui para os nossos apóstolos que vieram aqui em Angola para poderem ajudar na expansão desta gloriosa mensagem incontestável e prometida para o nosso tempo e do outro lado lá temos os outros irmãos do outro lado a poderem explicar a mensagem e a poderem então aqui partilhar a verdadeira palavra de Deus para os dias que nos encontram as pessoas estão interessadas, as pessoas estão recebendo, estão fazendo questões humildemente, tudo tranquilamente e também estão sendo explicadas que hoje o único e verdadeiro profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra é o profeta Cacofi Filipe e que fora da mensagem que o profeta de Deus, o profeta Cacofi Filipe tenha pregoado para os dias em que nós nos encontramos, não tem como alguém ser salvo por Deus, não tem como não há salvação fora da mensagem que o profeta Cacofi Filipe prega e as pessoas estão para explicar, vamos lá para a expressão do apóstolo Teutama que o profeta Cacofi Filipe e que o profeta Cacofi Filipe e que o profeta Cacofi Filipe fala dos falsos, não é? Mas Mateus capítulo 23 fala dos verdadeiros, isso é do falso se que a conflita é falso, diga-me o nome do verdadeiro Jesus Cristo disse em Mateus 24, eu fui enviado somente... Jesus Cristo estava aqui na terra, Jesus Cristo estava aqui na terra... vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver na expressão... como Jesus estava aqui, ele disse, eu, Jesus, eu fui enviado somente para as obras... Jesus disse... Ouve ainda, ouve ainda, um momento, calma, um momento, um momento... Vou enviar o Espírito Santo... mas ouve ainda... O Senhor que sempre está em nome Em Atos capítulo 2 O Espírito Santo estava em Pedro Em Atos capítulo 10 O Espírito Santo estava em Pedro Em Atos capítulo 19 Mas Jesus disse Eu fui enviado somente Para as homenagens perdidas da casa de Israel Você é da casa de Israel? Você é uma filha perdida, casa de Israel? De qual casa de Israel você pertence? Se Jesus Cristo foi enviado para se salvar De qual clipe de Israel você é? Mateus capítulo 15 Eu fui enviado somente Para as homenagens perdidas da casa de Israel Onde é que você entra? Você é o ovelã na filha de Israel Entra onde é que você entra? Quando Jesus estava aqui Não havia angolanos Não havia angolanos Vamos dizer que você entra Quando Jesus enviou os seus apóstolos Ele diz Ir de pregar somente As ovelhas perdidas da casa de Israel Você não era da casa de Israel? Então para você Jesus Cristo enviou um profeta chamado Capó Filipe É por meio de Capó Filipe que você irá até Jesus Cristo Então, então você quer me dizer que eu deixo de acreditar em Espírito Santo para acreditar em Capó Filipe? O Espírito Santo é Deus O Espírito Santo está em Capó Filipe Irmão, são três, são três, vou te explicar, são três Tem, 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 tem um pai, tem um filho e tem um Espírito Santo Primeiro, primeiro o pai fazia, fazia seu trabalho Quem negava a Deus, moria mesmo assim Quem negava a Jesus, genuíme fazia, vem Agora, esse é o tempo do Espírito Santo para acreditar em você Mas como é que está com o Filipe? Viu Deus? É mesmo É mesmo É a mesma forma que o Moisés viu Deus Moisés não viu Deus? Moisés viu Deus? Moisés viu Deus? Moisés viu Deus? Moisés viu Deus ou Raul? Moisés viu Deus? Moisés quando foi para ver Deus, não conseguiu, ele se cumpriu Mas como é que Deus não conseguiu, Deus não conseguiu, Deus morreu Então quando Moisés morreu Então quando Moisés estava no Monte Horeb, o anjo lhe apareceu Moisés disse que aquele anjo era Deus Moisés não disse? Deus lhe apareceu no Monte Horeb e me disse Quem me falou para Moisés? Deus Deus apareceu para Moisés na forma de Moisés Não apareceu na forma de lá Apareceu em forma de fogo, estava no mar Você não deu direito a Deus O anjo disse para Moisés Moisés não chegue para cá A vida diz, o anjo disse para Moisés Era um anjo Moisés e um anjo Abraão viu Deus cara a cara Deus até comeu com Abraão Abraão mostra o sujeito dentro do meu Senhor Se a graça diante do Teu Céu entra na minha casa Deus comeu com Abraão Isaías diz Eu vi o Senhor assentrado no alto e no trono Os profetas veem Deus Deus aparece para os profetas de alguma forma Na forma de um anjo Na forma de um corpo Na forma de um anjo Na forma de uma pessoa Na forma de um animal Deus tem muitas aparências Deus é um homem como você de barra para cabanhar Deus é Espírito Ele tem muitas aparências Deus enviou para você Acabou de deixar Deus tem você aceitado O que eu não aceito só 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 É para o que o sabão Felipe Mas Deus não aceita Eu aceito Deus Se você estivesse lá no tempo de Elias Você iria aceitar Deus Não aceitar Deus Não aceitar Deus Se você estivesse no tempo de Paulo Você iria aceitar Deus Não aceitar Paulo Se você estivesse no tempo de Isaías Você iria aceitar Deus Você iria aceitar Jesus Naquele tempo Naquele tempo Naquele tempo 場 especulado Deus ECGIA Jesus No tempo de Paulo É o nosso tempo Paulo é o novo tratamento Para você ser salvo Você iria aceitar em umüssel Você também iria aceitar em Paulo Você também iria aceitar em Paulo Não foi Jesus Cristo quem enviou Paulo Jesus Cristo disse em João 13E20 Então nós aqui estamos a partilhar aqui a palavra de Deus, os outros irmãos já estão do outro lado e aqui o apóstolo Pedro Alenço de Moçambique está aqui também a partilhar aqui a mensagem de Deus com os angolanos, o nosso apóstolo Pedro Alenço de Moçambique. Vamos ouvir. Então, hoje a única pessoa que fala com Deus boca a boca é um profeta capítulo. Amões 3.7 diz que Deus não faz nada sem revelar o seu sofrimento em Deus, o seu ser humano, o seu profeta. Compreendeu meu amado? Diz que você hoje quer ser sábado, você quer dizer que Deus reconheceu o seu profeta. E é esse homem que vai dizer o que é pecado nessa geração. Quando Moisés achou a lei de um jovem, apareceu Jeremia, já sentou a hora que também tiveram o médio. Jesus fez o ministro em seu tempo. Paulo diz, a mulher não pode pregar. Não está escrito em nenhum livro de Jesus ou Jeremia, não sem amor. Era Paulo que quer ver no seu livro esse mandamento, o médio dela. Paulo estabeleceu esse mandamento, seu mandamento. E hoje, até o tempo está com isso, seu mandamento. E hoje o homem não pode colocar a sua bota nos outros, que não tem nada. esse é o mandamento do Deus, não faça isso, se quer ser salvo, se você não veio à terra, para ser um peito de Deus, então você deve respeitar o mundo, não pode ser o seu corpo dos animais, todo o mundo é normal, então é isto, é um profeta que vai vir para dizer, isso é pecado, aqui não é pecado, vocês não sabiam, o devolvo é pecado, assistir o grupo de devolvo, fazer parte de um clube de devolvo, é um pecado hoje, então você não pode fazer uma coisa, você não pode fazer uma coisa, se não puder a mão da mão da mão, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.